Se você foi um adolescente nos anos 2000, ou uma criança, como foi o meu caso, provavelmente já se sentiu muito roqueiro cantando Teto de Viso, Semana que Vem, Máscara e Equaliz, que aliás é uma das minhas músicas favoritas da vida. Pois é, há exatos 20 anos a Pitty estava lançando um dos maiores álbuns da música brasileira, Admirável Chip Novo, que foi também o seu álbum de estreia, e que claramente poderia ter sido lançado agora em 2023, porque trata de assuntos assim muito atuais. Não é à toa que ela está fazendo isso, lançando uma versão em comemoração aos 20 anos desse disco, chamado Admirável Chip Novo, Reativado. E ele conta com várias participações de artistas diferentes, como Pablo Vittar, Emicida, Thuyo, Cell, Supercombo e mais um monte de gente. E é justamente pra celebrar esse disco, contar um pouco sobre o seu legado e a sua importância, que eu estou aqui hoje. Mas antes de qualquer coisa, roda aí a abertura. Agora sim, oficialmente, olá, olá, meus pop-roaders! Eu sou Laila Mansur e, como disse antes, estou aqui hoje pra falar um pouquinho sobre um dos principais álbuns brasileiros deste século, que é Admirável Chip Novo. Esse foi o álbum de estreia da carreira solo da Peach, porque, na real, ela já tinha participado de algumas gravações antes com a banda In Coma. Essa era uma banda de hardcore punk, mais pesada, assim, da qual ela fazia parte, que chegou a gravar o disco demo em 1998 e um EP nos anos 2000. E eu quero abrir um parênteses aqui pra uma coisa que eu acho muito interessante, é que já nessa época, a Peach trazia referências da literatura pras suas músicas, algo que se manteve ao longo da sua carreira e que apareceu muito em Admirável Chip Novo. No caso da banda In Coma, eu acho que a principal música que dá pra perceber isso é Soneto, que faz ali uma referência ao Gregório de Matos, um poeta de Salvador, que, por acaso, também é a cidade da Peach. E vale muito a pena assistir esse clipe, porque ele é bem alternativo, assim, traz uma crítica social e mostra a Peach muito bebê. Acho que ela devia ter uns 18, 19 anos ali. Fala a verdade, 21, 20 aninhos, não é? Mas voltando a contar a história do In Coma, essa banda se separou logo depois do lançamento do EP, mas sem nenhuma grande treta. Foi só cada um pra um lado mesmo. E nessa de ir cada um pra um lado, a Peach continuou compondo as suas músicas, mas sem pretensão nenhuma, só pela vibe, assim. Até porque ela fazia faculdade de música, né? Então fazia sentido continuar assim. Foi então que um produtor musical que ela conhecia chegou ali pra ela e falou Ô, me mostra aí as músicas que você tem. Ela mostrou. E ele, obviamente, adorou. E foi assim que surgiu o admirável Chip Noves. E uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui é que a Peach escreveu basicamente 99% das composições sozinha. A única que tem uma parceria é Equalize. A mulher é foda mesmo, né? É esplêndido. Mas não é só por conta das composições incríveis que ela faz que a Peach é foda. Até porque a admirável Chip Novo não tem só músicas incríveis, como também tem todo um conceito por trás. Começa pelo seu título, né? Que faz uma clara referência ao livro Admirável Mundo Novo. Um grande clássico das distopias junto com Fahrenheit 451 e 1984. A ideia dela era fazer uma ligação com a história desse livro que conta ali sobre uma sociedade no ano 2500 que não tem consciência nenhuma de nada. É quase como se fossem robôs. É inovador e revolucionário. E essa crítica social foda é o principal tema de Admirável Chip Novo. Primeiro que a Peach faz uma das coisas que eu mais amo na vida que é ficar criticando o capitalismo. Ela fala sobre hipocrisia, superficialidade do ser humano, aquela questão de liberdade, que não é tão liberdade assim, porque a gente tá preso no sistema. Tudo isso, sabe? Bem crítica mesmo. Crítica, 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 crítica o tempo todo. Vamos pensar um pouco, né? Outra grande inspiração pra esse álbum foi o livro e o filme Clube da Luta, que era algo que a Peach tava bem fã naquele momento em que ela compôs as músicas e que também aborda essa questão da robotização e da perda da humanidade. E esse conceito também aparece na capa do álbum, tanto pela expressão da Peach, quanto pelas cores utilizadas, a fonte das letras e tudo mais. O que importa é o conceito. Com todo esse conceito e essa construção por trás, é claro que a admirável Chip Novo foi bem aclamada pela crítica depois do seu lançamento. Ele chegou a concorrer ao Grammy de melhor álbum de rock brasileiro, o que é algo bem grande pra um álbum de estreia, vamos combinar, mas acabou perdendo pra Cosmotron, do Skunk. Já os seus clipes ganharam prêmios no VMB, no prêmio Multishow, nos meus prêmios Nick, em tudo que era prêmio a Pit Taff. E o principal, que pra mim é o ápice do sucesso, é que algumas das suas músicas entraram em trilha sonora de novela. Um exemplo disso é Máscara, que apareceu em Senhora do Destino. Sim, Senhora do Destino, aquele clássico maravilhoso com a Nazaré Tedesco. Se isso não é sucesso, eu não sei mais o que é. Tô doidona, tô doidona. Mas muito além dessa aclamação da crítica, da mídia e das premiações, a admirável Chip Novo também atingiu um marco muito importante, que foi construir um legado, não só na música, como na cultura como um todo. Primeiro que ele foi muito disruptivo. Vamos pensar que a Pit é uma cantora de Salvador, que estava lançando um álbum de rock no auge do Axé. Naquela época que estava ali o Babado Novo, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, mais do que isso, a Pit é uma mulher cantando rock. O que lá no começo dos anos 2000 não era tão comum. As bandas de rock eram formadas basicamente por homens, e as mulheres tinham sempre a sua imagem vinculada à música pop, ao romântico, como era o caso da Vanessa Camargo e da Sandy. Aí no meio disso tudo, chega a Pit com toda aquela atitude, falando sobre feminismo, empoderamento, autoaceitação, sem tentar vincular a sua imagem a uma sexualização, usando seu próprio estilo de roupa ali, bem diferente de tudo que estava na mídia. Além disso, a admirável Chip Novo foi considerado o álbum que era a voz da nova geração, falando sobre rebeldia, incompreensão do mundo e aquelas coisas fudas. Assim como tinha acontecido com Legião Urbana nos anos 80, com Nirvana nos anos 90 e assim por diante. Mais do que isso, ele também impactou a moda, já que muitos jovens começaram a utilizar roupas parecidas com a da Pit. Como unhequeira, gargantilha, cabelo colorido, acessórios mais rock, assim. Foi a popularização da galeria do rock mesmo. Hey rockers! Ou seja, não dá pra negar que a admirável Chip Novo foi um verdadeiro marco na música e na cultura brasileira como um todo. E não sou só eu, essa mera apresentadora desse canal que estou falando isso. A própria Folha de São Paulo colocou esse álbum como um dos 50 discos que ajudaram a moldar a música brasileira nos anos 2000. Não é pra qualquer um, né? É porque ela é boa mesmo! E você? O que acha de admirável Chip Novo? Você gostava? Nos anos 2000? Ainda escuta as músicas? Ou nem era nascido naquela época? Deixa um comentário aqui, aproveita e se inscreve, deixa um like. Lembre-se que eu estou sempre aqui no YouTube ou no Spotify e que você pode me achar nas minhas redes sociais, em qualquer lugar. Instagram, Twitter, threads. Estou em tudo aí com o arroba Laila Mansur e arroba Canal Papyrote. Um beijo!